Boas, pessoal! Daíquiii! Falou Filmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para fugir outra vez do tubarão, em Raft. Muitas pessoas têm curtido desta série e eu tenho tentado mostrar todas as coisas novas. Hoje eu queria tentar, tendo em conta que o novo tubarão, pelo menos tem uma nova textura, uma nova inteligência artificial, se bem que não é um índio inteligente, nós vamos tentar matá-lo hoje. Eu queria pedir o vosso apoio, pessoal, para esta série continuar. Hoje vai ter definitivamente 3 vídeos também, portanto isso é ótimo, mas deixem super gostei se vocês estão a curtir. 2 mil gostei na primeira hora e aquele tubarão sobrevive, senão eu mato! Ok, eu não mato com uma vara de pescar. Eu acho que as pessoas na realidade querem que ele morra, portanto... Não sei se conta muito bem, mas vamos dar a facada dele. Nós vamos tentar fazer isto desta vez, pessoal. Ele tem uma textura nova, tem tipo uma barbatana completamente mais assustadora. Eu não sei nem que ele está agora. O facto de ele sair tão sorr... Ele está ali. E é para aquilo. E uma inteligência pouco inteligente novamente. Vamos tentar ver se nós conseguimos... Ok, os ítems estão aqui, pessoal. Isto não é nada bom. Não é uma boa coisa a fazer. Quando nós estamos com o inventário cheio, os ítems ficam naquela barra pequena. Ok, vamos só encher tudo isto rapidamente e vamos dar cabo dele, suponho meu. Ok, temos que... Vamos ficar tudo cheio. Ótimo. Vamos tentar chamar a atenção dele. Ei, tubarão! Nós temos de ter cuidado. Nós temos uma fatiga máxima, mas eu queria arriscar ao mesmo tempo e ver... Está aqui ele. Se nós conseguimos ir para trás dele... Ok. Isto não foi muito inteligente da minha parte. Oh, não! Estou... Oh! Vocês viram, pessoal? Ele morde agora! Ele não fazia estantes. Ok, não, não, não. Não, 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 não. Ok. Não me apoi deitarmos a tentar competir contra ele. Ele tem uma dentada mais forte que a minha. E, novamente, esta é uma coisa nova que ele fazia. Ele antes só dava tipo uma dentada... Ou só atacava a ilha, basicamente. A ilha onde nós estamos. Ou seja, ele... Ele não quer saber, pessoal. Ele mata-nos. Isto... Eu tenho que ir buscar o tubarão, pessoal. A carne do tubarão é o que eu quero dizer. Antes que fique escuro, vamos tentar cozinhar esta comida rapidamente. Por favor, despacha-te. Ok. Vamos chamar o tubarão, pessoal. Enquanto isso... Ok. Tumba, tumba e tumba. Nice. Aham. Anda cá, tubarão. Eu tenho-me a ti. Só um bocado. Na realidade, eu só tenho um bocado. Olha por aí. Isto é assustador. Vamos tentar ir para aqui. Toma! 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 Ok. Nós não morremos, mas ele está... Ele é mais forte, pessoal. Ele agora é mais complicado de destruir, mas... Nós vamos conseguir. Nem que seja a última coisa que nós fazemos nesta vida. E está a ficar... Ah, está a ficar de dia. Ok. Eu não sabia se estava a ficar de noite ou não. Vamos só buscar aqui esta comida, pessoal. Porque vocês vão ver que ela é milagrosa. Quando acabar de cozinhar, como é óbvio. O meu bar está a ser destruído pelo tubarão, pessoal. É por isso que eu não gosto dele. Não gosto nada... Nada dele. Nada mesmo. Eu vou só aqui, enquanto isso, deixar aqui os itens, pessoal. Já foi também falado de uma nova atualização. Portanto, é uma coisa que eu vou tentar também continuar enquanto houver novidades para vos mostrar. Porque a partir do momento em que eu só tenho ele para matar, eu quero ver outros tubarões. É, deixa de ter tanto interesse. Eu quero... Tenho tanto interesse. Olhe para isto. A vida regenerou uma vida toda. Yeah! Ok. Vamos buscar isto também porque regenera um bocado da nossa vida. E eu não sei onde é que ele está. Este é o problema de fazer construções gigantes. É que eu nunca faço ideia de onde é que ele está escondido. Portanto... Tubarãozinho! Tubarãozinho fofo e novo! É! Ele ainda não está habituado de morrer para mim. Ok. Vamos tentar ir para aqui, pessoal. Só para eu chamar a atenção dele. Está aqui! Oh! Toma! Ok. Demos uma pancada. Agora quando também damos uma pancada nele, pessoal, ele faz um som novo. Não sei se é muito realista. Eu nunca testei da pancada no tubarão para ter a certeza. Se funciona! Olha para ele a morder! Vocês viram certo? Aquele tubarão não quer saber! Aquele tubarão está a tentar matar! Ok. Só que rapidamente colocar aqui uma... Temos aqui esta comida também. Vamos aproveitar. Regenera um bocado. Ótimo! E vamos colocar aqui mais comida, pessoal, no forno porque nós não queremos morrer. Não hoje! Sou demasiado novo para morrer. Um bocado, por favor. Eu queria só deixar isto também. Aqui aí, pessoal, porque nós não precisamos. Eu não sei se ele regenera a vida. É por isso que estou a tentar matá-lo mais rápido. Eu quero fazer Trump Tower e tudo... Ou Phenom Tower, quero dizer, e tudo mais. Mas... Eu só quero matá-lo mesmo! Oh! Matámos! Ok, pessoal! Hum... Ele já está a dar a... A carta do tubarão... Ok! Hum... Eu devo ter que eu estava à espera que nós o matássemos de forma diferente ou algo assim. Mas parece que ele morre... Morre da mesma forma, não tem mais coisas e depois aparece o tubarão lá no fundo. Ou seja, aí está, pessoal. Esta é a forma de matar o tubarão. Hum... Obrigado. Obrigado desde já. Obrigado pelo vosso apoio. Hum... Olha para isto. Olha para aquele tubarão de meia tigela. Ele estava a destruir tudo. Ele estava a destruir a vida e a casa e tudo. Hum... Vou colocar aqui só isto. Ótimo. Hum... Eu não vou fechar aqui, pessoal, porque serve quase como uma... Vocês sabem, temos aqui um barco, né? Temos aqui um barco atracado e tal. Portanto, nós vamos deixar sempre uma parte, de certa forma, aberta. Para ficar... Para ficar bonito. Mas eu acho que está a ficar uma bela... Uma bela... Torre, digamos assim. Acho que está a ficar... Está a ficar magnífico. Eu não sei se tem fundação... Ou... Ou parede... Ou chão. Temos suficiente para fazer mais coisas. Portanto, nós vamos continuar hoje também a construir tudo isto. Eu não faço ideia se... Ah... Eu acho que não vou ter... Ter espaço sobre sempre só para colocar o pilar. Eu esqueci-me dessa parte importante. Não! Não! Tobarão! Tobarãozinho! Não mates! Hum... Ok, temos que ter... Cuidado. Hum... Mas é... Coisas... Eu também quero saber coisas interessantes que nós possamos fazer. Pessoal, se vocês tiverem alguma ideia de coisas que nós poderemos eventualmente fazer aqui nesta série. Hum... Construções únicas. Deixem aí nos comentários também. Nós já fizemos este barco... Que está um pouco destruído neste momento pessoal. Porque ele já destruiu, ok? Mas quando nós pudermos fugir da ilha, de alguma forma... É naquele barco que nós vamos. Portanto... Fiquem atentos. Hahaha! Ok! Nice! Não era bem... Eu estava à espera que desse para construir um pouco mais, mas... Ótimo! Suponho eu. Vamos colocar aqui mais outro. Eu acho que posso colocar... Exatamente. É colocar aqui de cima. Aqui já não dá. Ótimo! Ok! Eu não sei se vou conseguir construir mais para este lado, na realidade. A não ser que eu coloque um pilar aqui. Fica um pouco feio pessoal, eu sei. Mas é por causa daquela mesa que nós temos. Eu acho que na realidade ainda vou colocar... Hum... Nós temos que colocar chão. Eu não vou colocar chão aqui, que é para não ficar com uma sombra. Vamos fazer algo assim apenas. Olha para isto pessoal. Hum... O que é que vocês acham? Hum... Vai ter que ficar aqui. Tem pilares a mais, eu sei. Tem muitos pilares, mas... É! A nossa torre tem que ter pilares. Senão vai cair. Senão vai desmordar. Cá a manga! Uh! 360 anus! Cá eu peço desculpa! Hum... Vamos só colocar aqui um baú. Já que nós temos um baú... Vamos começar a guardar mais... Items? Eu estou a ficar sem espaço na realidade. Hum... É assim? Eu espero estar na... Ok. Está na posição certa. Magnífico! Mas... É! Obrigado por ter venido a esta série pessoal. Tem sido divertido para mim. Pelo menos porque em todos os episódios têm surgido coisas novas para fazer. É por isso que eu quero a vossa opinião. As vossas dicas. Ok. Vamos a comer tudo isto. Olha para isto e estamos todos... Ah! Oh meu Deus! Oh! Oh meu Deus! Nice! Estamos com o inventário cheio já outra vez. Hum... Vamos apanhar também esta... Estas... Coisas. Ótimo! Magnífico! Eu não sei porque é que estou a apanhar isto. Eu na realidade eu preferia... Plantar isto. Vamos plantar aqui isto pessoal. Assim já vamos ter mais coisas. Não! Não! Eu não posso deixar isto aqui pessoal. Isto é super caro. Carne de tubarão é super raro. É uma delicacia. É uma coisa que nós não podemos de forma nenhuma. Recupera imensa vida também pessoal. Uma das coisas interessantes. É... Mas agora temos madeira para fazer mais. Portanto vamos até... Até lá ao tubo fazer a Phantom Tower. Eu ouvi dizer que nós podemos construir até... 100... Andares. Eu não sei se vocês gostavam de ver eu construir 100 andares pessoal. Deixem aí nos comentários se era uma coisa que vocês gostavam. Eu acho que é... É demasiado. É coisa a mais. Mas... Se vocês gostavam... Eu posso tentar fazer isso. Eu vou ter que fazer aqui... Eu vou ter que construir aqui pessoal. Eu peço desculpa. Eu posso tentar é construir tipo... Para aqui. E colocar a mesa mais à frente. Para ficar mais bonito. Eu acho que está a ficar bonito. Eu não sei se concordam pessoal. Mas isto vai ficar tipo... A casa mais bonita do universo. Algo assim. Hum... Mas é. Acho que está a ficar bonito. Um, dois... Vamos colocar aqui. Um, dois... E vamos colocar aqui. E um, dois... Vamos colocar aqui. Este é o padrão pessoal. Para depois nós conseguirmos construir o chão a toda a volta. Vejam. É assim. Chão. Chão. Ok. Ótimo. Está a ficar de noite pessoal. Isto não é bom. Eu devia estar a plantar... A colocar tochas. Eu ainda não coloquei. Mas vejam. Já construímos mais o andar. Foi rápido hoje. Não. Eu não posso construir aqui. Calma. Machado. Ótimo. Ah. Olha para isto só. Olha para este pôr do sol. Magnífico. Nós estamos a... Nós estamos a chegar bastante alto. Eu diria. Eu posso já construir até aqui uma parede. Eu acho que é exatamente o mesmo preço pessoal. Vocês podem ver ali nos recursos. Nós gastamos dois, um. Independentemente. Portanto mais vale colocar uma janela. Fica... Fica mais fofo. Fica mais... Kawaii. Olha para isto. Hum... Eu não posso ir colocar ali. Essa é uma parte preocupante. Ok. Olha para isto pessoal. Hã? O que é que vocês acham? Kawaii. Olha para isto só. Está aparecendo na realidade pessoal a casa do Hello Neighbor ou... Olá vizinho. Pessoal. Outra novidade porque... É uma novidade para quem está a assistir este vídeo sepanho meu. Hum... E só para quem está a assistir este vídeo. Eu acho que há... Eu não sei se amanhã eles falaram que nesta semana vai sair o novo Hello Neighbor. E vai ter imensos episódios. Eu não fiquei tanto na versão Hello Neighbor Alpha 3. Porque eu não gostei tanto como a Alpha 2 eu devo dizer. Mas eles disseram que vou voltar à versão anterior quase. Esta próxima atualização do jogo. Que vai sair talvez amanhã. Portanto eu estou super empolgado para isso. Fiquem atentos aqui ao canal. Nem que seja por isso. Para quem gosta de... Olá vizinho. Ou Hello Neighbor. Portanto... É. Isto vai ser divertido. Sem dúvida. Ok. Temos as coisas completamente bonitas pessoal. Eu só queria também colocar aqui umas tochas. Porque é importante. Hum... Eu tenho materiais. Nice. Ok. Vamos colocar aqui umas tochas. Magnífico. Eu queria na realidade só colocar aqui. Água. Porque é importante. Cozinhar água para a nossa... Para não morrermos. E pessoal aqui no nosso barco. Eu queria... Se os desenvolvedores estiverem a ver isto. Olá desenvolvedores do jogo. Eu queria umas tochas de colocar na parede. Era super importante. Put torches in parede. In the wall. Não. Estava a tentar falar em inglês. Que é para eles perceberem. Porque eu sou tipo suecos. Mas... Eu adorava isso. Nós podemos sempre andar com a tocha na mão. Assim para ver. Mas... Eu preferi uma tocha de colocar no chão. Ou na parede. Quero dizer. Ok. Vamos colocar aqui uma tocha. Ótimo. Vamos levar aqui a outra tocha pessoal. E vamos colocá-la cá em cima. Olha para isto. Aqui. Hã? Melhor coisa de sempre. Se nós viermos lá fora para ver pessoal. Vai ficar lindo eu acho. Eu quero pensar que sim pelo menos. Olha para isto. Está ok. Podíamos colocar umas tochas por aí. Se o tubarão não andasse a destruir tudo. O tubarão odeia-me basicamente. Mas é pessoal. Eu vou terminar por aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem já sabem. Esmaguem. Eu gostei com a testa. Vamos viajar até ao fim da linha. Pessoal. Até ao limite mais alto. Para depois fazermos um salto. O 360 não se cão. Uh. Mas se tiverem gostado pessoal. E se quiserem ver mais. Já sabem. Esmaguem. Eu gostei com a testa pessoal. É clicar nesse. Nesse botão aí. Acho que está aqui. Eu não faço ideia. Mas eu conto com o vosso apoio. Eu tenho curtido bastante fazer esta série. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Um abraço. E até a próxima.